Seja bem-vindo, invocados! Hoje é a galera trazendo mais um vídeo oframe. Se você gosta do canal, já deixa aquele like. É nóis, meu irmão! Hoje eu vou mostrar a build que eu estou usando no Inaros. E essa build é uma build umbral. Algumas pessoas estavam perguntando por que eu estava com 8k de vida e mais de 8k. Então, eu decidi gravar o vídeo e mostrar para que tire logo suas dúvidas. Então, vamos sem enrolação direto para a build. O Inaros é um oframe que é muito forte. Eu já expliquei em outro vídeo. Vou deixar no card ali. Para que você veja o que eu expliquei sobre o Inaros. Então, vamos lá. Nessa build, os stats ficam com alcance de 130%, a duração de 100%, a eficiência de 100% e a força de 166%. Vamos a algumas explicações. Tem um inimigo em radar que vai servir para você ver onde estão seus inimigos. Isso aí é lógico e é evidente. Tem um gladiator resolver que vai me dar saúde. Também vai ajudar no combo multiplicador, uma chance crítica. Que o Fiber, o Umbral Vitality, o Umbral Intensify vai ajudar a ter os 8k. O Rage vai ajudar a recuperar a energia, já que não tem o Prime de Flow, então é necessário. O Algo Witch, vigor normal, porque não cabe o Prime. E o Adaptation. Lembrando que esse mod, Adaptation, ele faz toda a diferença. E ele deixa realmente esse oframe muito roubado quando você equipa esse mod. Esse mod no Inaros faz toda a diferença, pode ter certeza. Pode conseguir o Adaptation, que no Inaros ele é muito bom. Já os Arcanes, eu estou usando dois sets de Arcane e Guardian. Lembrando que você pode usar um set de Arcane e Grace e um set de Arcane e Guardian. Vai dar bom também, mas eu uso dois Guardian. Eu acho bem melhor. A força com 166 vai ajudar você a recuperar a sua vida muito mais rápido. Então coloque o pause no vídeo e dê uma olhada nesses modos que são muito importantes. Agora vamos para a lente. Na lente eu uso o Naramon. Naramon eu uso essa habilidade aqui que chama Power Spike. Isso aqui vai ajudar a deixar o combo bem seguro, entendeu? Então ele vai cair bem lento e você pode ficar bem tranquilo, juntando o combo, acumulando, acumulando, até ficar absurdo. Agora vamos para a prática. Selecionei aqui seis Heavy Gunners. Vou tirar a pause aqui e vou simular. Vocês vão ver como funciona na prática. Seis Heavy Gunners tem um dano bem absurdo, tá? Beleza? Então vamos aqui. Eu dei controle e vou matando os Heavy Gunners. Beleza? É assim que eu uso o Inaros. Vocês podem olhar que dá muito tempo de você recuperar a vida e matar os inimigos. Beleza? Lembrando que esses caras não são de brincar. Beleza? Você vai jogando contra eles aí, mas eles não são de brincadeira. É bom ficar brincando contra esses caras. Leve bem a sério quando você for jogar contra Heavy Gunners. Beleza? Vocês podem olhar que é bem resistente esse Inaros. Então é assim que eu uso o Inaros Umbral. O Inaros Umbral eu uso desse jeito aqui. E eu espero que vocês gostem de usar também o Inaros Umbral. Fica 8K de vida. Bem tranquilo, bem relax. Você pode andar para onde você quiser sem dificuldade alguma. É claro que quando vai chegando no Endgame, o Inaros, mesmo sem Umbral ou tanto faz a build que você colocar, ele vai morrer de todo jeito. Ou se você estiver jogando solo. Ele vai chegar a um certo level que ele não vai aguentar. Mas se você for jogar em ocasiões normais, esse Inaros realmente vai fazer toda a diferença, cara. Isso eu garanto. Então é isso, galera. Esse é o Inaros Umbral que eu gosto de usar. Se você gostou, deixa aquele like, um comentário. Se possível, compartilha com seus amigos. Tamo junto, invocados. Valeu, comunidade foda. Fui! Valeu, comunidade foda.